Olá pessoal do 100% Motor, uma peça tão pequena que traz grandes problemas. Hoje, qual a opção dos veículos ter turbo, ser super alimentado? O que acontece? O coletor fica sempre com pressão positiva e nas retomadas de freio, de frenagem, você tem deficiência de vácuo no coletor. Para a opção melhor da mecânica, estão usando hoje o sistema, uma bomba de vácuo, mecanicamente funcionando, solidário ao comando ou mesmo no virabrequim. Na questão dessa Range Rover, ela apresentou travamento da bomba de vácuo, porque faltou óleo de lubrificação no interior da mesma, deficiência, formou borra no motor, entupiu o canal de lubrificação e travou a bomba. Não é o primeiro caso que acontece, é praticamente frequente. Deficiência de lubrificação danifica a bomba de vácuo, custo elevado e o usuário fica a pé na estrada, porque você fica praticamente sem freio, o freio fica duro. Você não tem opção de... é até arriscado você andar com o carro sem freio. Antigamente, os veículos turbo tinham deficiência, você, numa desaceleração muito rápida, o freio tornava-se ineficiente, o pedal ficava duro. Com a opção da bomba de vácuo, fica com o vácuo constante no servo freio, sendo mais preciso o sistema de freio. Você tem um prejuízo de um lado e eficiência do outro. Então, vamos ter que conviver com esse problema da bomba de vácuo. Por isso, preserva-se uma boa revisão no motor, troca de óleo com frequência, um óleo de boa qualidade, para que não ocorra o entupimento da bomba de vácuo, prejudicando a segurança do usuário. Uma brincadeira dessa pode ficar na estrada. É com vocês aí.